Entre no link de inscrição. Na página, lembre-se que o número de CPF não é obrigatório. Clique diretamente em Avançar. Na página seguinte, coloque seu e-mail, data de nascimento e repita os caracteres. Clique em Avançar. Se você já se inscreveu em um curso no Sistema Polo no passado, informe seu número USP para evitar uma nova inscrição. Clique novamente em Avançar. Verifique se os detalhes estão corretos e clique em Confirmar para concluir o registro. Aguarde alguns minutos e verifique sua caixa de entrada de e-mail. Você receberá a seguinte mensagem. Depois de ler a mensagem, clique no link enviado por e-mail. Na página, você deve fazer o upload do seu documento de identificação principal, do seu currículo e da sua carta de intenção. Atenção! Para anexar os documentos com sucesso, primeiro clique em Procurar. Selecione o documento e em seguida clique em Anexar. Irá aparecer uma mensagem informando que o documento foi anexado com sucesso. Depois que anexar todos os documentos exigidos, a coordenação do curso irá analisar e aprovar os documentos. Assim que sua inscrição for aprovada, você receberá um e-mail de confirmação de matrícula no curso. Verifique a caixa de entrada, o spam e o lixo eletrônico do seu e-mail. Anexar 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 Anexar